Olá, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu tô aqui pra falar de One Punch Man, que chegou no ápice do seu mangá e teve um grande plot twist reviravolta e agora uma conclusão que eu achei excelente pra mostrar mais uma vez do que o mangá de One Punch Man é feito. Tô aqui pra falar dos últimos acontecimentos do mangá e principalmente agora com o acontecimento do capítulo 169, 204, depende da conta que você tá acompanhando. É um vídeo com spoiler, se você quiser ficar aqui, pra gente discutir o que é ser herói, quem é o herói, se é que existe um herói dentro desse universo e se isso está exatamente, necessariamente, atrelado à força ou não. Quais são os futuros deste universo agora que foi incluído um elemento aí temporal, várias dimensões e muito mais? Vem comigo comentar e se inscreve pra acompanhar novos vídeos como esse. Então, eu já comentei várias vezes de One Punch Man aqui no canal, especialmente também de anime, mas por acaso o One Punch é um dos únicos mangás em lançamento que a gente ainda compra até a versão física. Porque eu acho que o One Punch é um mangá muito honesto com seus objetivos, ele reúne muito bem tudo que ele quer apresentar e ele nunca foge disso, até hoje. As pessoas ficam o tempo todo discutindo, Saitama, de onde veio o poder dele? Vai surgir alguém mais forte? Surgiu. E reafirma. E, na verdade, a fórmula, ela se mantém a mesma, conseguindo inovar em cima disso. Porque tem sempre a mesma comédia, misturada várias vezes de forma que uma coisa não briga com a outra, com drama, com entretenimento visual de lutas de perigo que é incrível. Por acaso, o Saitama é um dos que é mais linear nisso tudo. Mas, como eu disse, ainda assim, muito coerente com quem ele sempre foi e sempre é até agora. E isso não mudou com este capítulo. Esse capítulo trouxe as consequências de uma batalha que já começou há muito tempo. Primeiro por causa de todo o rolo com a associação dos monstros. E, de repente, isso já cresceu pra gente ver o Blech aparecendo e trazendo a inserção de duas informações importantes. De um deus, uma criatura que parece que tá presente em mais de uma dimensão com um cubo ou com uma interferência pra dar poderes pras pessoas e, na verdade, utilizar esses corpos poderosos, como tentou fazer com a Tatsumaki, como fez parcialmente com o Garou, pra que ele consiga manipulá-los a seu favor. E aí, essa luta com os monstros foi bem alongada. O Saitama, como sempre, tá um pouco deslocado numa via paralela ou tangente a tudo que tá acontecendo, pra nada acabar de repente. A Tatsumaki, inclusive, protagonizou uma das lutas que, se a gente conseguir um dia que isso seja animado de forma muito boa, vai ser impressionante de se ver ali em movimento. E ela tá super ferida. Enfim, chegamos com o Garou, que primeiro mostrou que ele tinha se transformado num monstro, mas a sua real transformação mais perigosa foi a partir desse deus. Mas o Garou é uma figura que eu acho muito interessante e que eu não acho que ele foi excessivamente trabalhado. Algumas pessoas não gostavam dele no começo do seu arco e eu acho que ele é uma figura muito rica exatamente pra trazer esse balanço e contrapeso, muitas vezes, num anime ou num mangá, nesse caso, que tem muito humor. Ele é o cara que traz a contradição, que traz o questionamento. E nesse capítulo 169, a gente teve exatamente esse questionamento dele ali, atuando na hora. Heróis que tem que proteger, colocando pra fora toda a sua vingança. Não era um desejo de justiça de acabar com algo que tava ali como ameaça vigente. O cara tava caído e eles queriam matar. Não prender, não imobilizar, mas matar. A gente chega lá. O ápice da luta dele com o Saitama foi também muito bem construído, porque a gente teve uma sensação de perigo crescente. O Garou, ele não exatamente aceitou o poder do deus. Não porque ele tinha uma consciência forte só. Ele também foi enganado na figura do bem. Da mesma forma que esse deus tentou enganar Tatsumaki aparecendo como o Blash, mas ele deu um tapa porque não acreditou. E esse microcontato foi suficiente pro deus, de alguma forma, interferir no corpo do Garou. Dá pra gente entender, e o Garou mesmo fala, que tudo que ele fez foi porque ele tava consciente e ele queria. Mas ele também sentiu o tempo todo as transformações acontecendo, ele ficando mais monstruoso, e a raiva sendo um impulso, um combustível pra isso. Então pode ser que sim, ele tenha sido refém um pouco, de ser uma parcial marionete. Como o próprio Blash diz, imagina se a transformação desse cara tivesse sido completa. Não foi. E pra todas as discussões, se o Saitama é mais forte, se vai surgir alguém, mais de uma vez também tivemos nesses capítulos a afirmação por outro monstro ou pelo próprio deus de que o Saitama é aquele que se voltou, o punho que se revoltou contra deus. Então já dá pra gente ver agora que o ambiente tá se ampliando. Antes o universo era composto pelos problemas e monstros da Terra, categorizados com tudo aquilo que a associação da Terra já conhecia. Mas já existe um outro grupo com o Blash, existem outras dimensões, existe um deus e existe um deus ciente do Saitama. Embora a maioria dos heróis, por exemplo, desconheçam, não tenham ciência do quanto ele é poderoso. E ele é tão poderoso que ele foi sim superior, inclusive ao Garou, com a sua força de deus, com a sua capacidade de copiar e sobrepujar vários dos golpes dos seus inimigos. O Garou não tinha pra onde correr, só que não foi isso que destruiu ele, não foi isso que fez ele dar o impulso pra fazer o Saitama voltar. Essa discussão, de novo, que ficou mais consolidada neste capítulo. Tanto o Garou, quando atingiu um nível de que ninguém, exceto o Saitama, se comparava a ele, que ele tava desvinculado de todas as criaturas, de um universo, de um mundo, de uma sociedade que ele já não se via encaixado, naquele desespero de não se encontrar, de não fazer parte, mais do que o Bang e as recordações do seu sensei, daquele que ele tinha uma gratidão mesmo que não admitisse, era aquele garoto. Era o Tareo, que acreditava que ele era um herói, que acreditava que ele poderia ser alguém bom. Era isso, este pilar que ele sempre se agarrava. Mas ele não só tinha uma associação sentimental ao garoto, ele era o que segurava ele no chão, era o que trazia sua mente de volta várias vezes. E quando ele perdeu esse garoto, aí sim, tudo perdeu o sentido. É claro que sim, ele não conseguir ser, pelo menos, derrotado como mal absoluto e morrer como mal absoluto. Também mexeu bastante com o seu ego, mas o que fez ele ensinar para o Saitama e fazer com que o Saitama conseguisse ultrapassar velocidade do som, ou sei lá, mexer em partículas ao contrário, pra voltar com o seu soco e impedir esse futuro catastrófico, ou futuro miserável que ele falou, foi perder aquele garoto. Da mesma forma que ele mesmo fala, que também desestabilizou e tirou os sentidos para o Saitama ao ele perder o Genos. E, gente, o 169 não explica exatamente o que aconteceu. Ele dá aquela impressão, no estilo One Punch Man, de que isso não importa muito, porque quando o Saitama volta, ele tá sem roupa, então ele é o cara peladão que chega lá e dá um soco no Garou exatamente depois que ele aceita parcialmente esse poder de Deus, e faz com que ele perca esse poder, o vínculo, de alguma forma, essa instituição do fantoche de Deus foi acabado. E o Garou fica ali, sem entender o que rolou, caído e principalmente moralmente destruído também, no meio de vários heróis que estão doidos pra pular em cima dele. E o Saitama peladão, ele de alguma forma colide com o Saitama, que tava ali saindo dos escombros, no presente daquela linha temporal. Vamos dizer assim, Existiu alguma colisão, tanto é que a calça ali do Saitama de roupa se abriu, mas o Saitama atual sumiu e ficou apenas a esfera. Não fica nem claro, por exemplo, se essa habilidade que o Saitama peladão tinha, de vencer a causalidade, portanto, socos que cruzam a linha temporal, não sabemos se isso vai continuar. Porque esse Saitama do presente, lembra de absolutamente nada. Talvez seja uma explicação, nessas coisas que não foram ditas nesse capítulo, de que já que o futuro não existe mais, em que o peladão estava lá, essa figura do peladão não existiria mais naquela linha também. Ou qualquer outra coisa que não deu tempo do Genos explicar. Porque quando o Genos chega até o Saitama, pega a esfera dele, o núcleo, e ele consegue ver o que aconteceu, e ele entende que aquilo ali era dele, que existiu um futuro em que ele morreu, em que o Saitama enlouqueceu por causa disso também. Então ele sabe a importância que ele tem pro Saitama. Que este careca foi o herói que salvou tudo que tava acontecendo naquele ponto. Apesar disso, o Saitama ali não tinha a menor noção do que tava acontecendo. O Genos acreditava que aquilo ali era uma humildade. Ele tá se fazendo de novo daquele que não fez nada, querendo colocar o crédito para os heróis. E ele, o discípulo, tem o papel de contar para todos. Mas a real é que o Saitama não faz a menor ideia. Não existiu uma junção de mentes, um déjà vu na cabeça do Saitama, lembrando um vislumbre de um futuro que ele jamais viveu. Então, não, não tem nada disso. Na verdade, talvez o único que vai saber dessa história toda simplesmente será o Genos. E se for assim, eu não acho nem tão ruim. Porque eu gosto de como o Saitama, ele é essa espontaneidade que acaba vencendo com o Espirro, com o Pum, ou que tá no lugar certo sem querer. Então eu acho até legal pra narrativa, diferente um pouco da webcomic, que o Saitama continue, permaneça, com forças desconhecidas para a maioria dos heróis e talvez ignorante até sobre ele mesmo. E quando ele começa a explicar pro Saitama que a partir ou da escolha ou da ação do Saitama, mexendo ali nas moléculas, ao contrário, ele criou o multiverso e aquele multiverso sempre aconteceria em qualquer futuro em que as pessoas, os heróis morressem. O Saitama voltaria pra salvar tudo, que ele chega sempre na hora. Aí ele chega e começa a falar que existem três possibilidades pra explicar tudo isso e o que aconteceu, e aí ele não consegue explicar. Porque o Saitama tá cansado, ele não tá entendendo, mas ao menos a gente lendo aquele balão de 20 linhas do Genos e não tem qualquer explicação sobre esse rolo temporal. E eu acho que pra esse momento não precisa ter. A única coisa que ficou estabelecida e que é importante é que existem outras dimensões e o próprio Genos fala que nesse momento, nesse ponto, em qualquer futuro, o Saitama sempre voltaria. Então, de certa forma, ele sempre chegaria exatamente pra esse momento. Em que, mais uma vez, ele seria o herói sem ninguém saber. A reputação do Blast, que ficou meio acabada, porque as pessoas estavam ali depois pensando que foi ele, que, sei lá porquê, chegou peladão pra salvar o dia e foi embora. E o momento, pra mim, que é mais icônico, não só é a despedida do espírito daquele garou, que teve uma evolução tão bonita nessa linha temporal que não existe mais, ou nesse futuro que foi desfeito. E ele acorda, o Tareu, e ele se despede, de certa maneira, emocionado, mas também o momento em que esse mesmo menino vai e corre até o garou desse tempo e ele o protege. Como eu disse, é uma situação que a gente observa porque, muitas vezes, o garou que perdeu completamente a razão, com certeza, há muito tempo, mas porque ele criticava o globo, né, dos heróis, o total, porque vários deles se perdiam dentro da própria concepção do que é um herói. Um herói deveria ser altruísta, um herói não deveria simplesmente se levar pelos sentimentos, pela raiva. O garou é uma ameaça, mas naquele ponto, não necessariamente. E o que eles fariam ali naquele instante seria simplesmente um gesto de vingança, de violência na frente de uma criança que acabou de surgir dizendo, por favor, não, um mate. E um cara que o tempo todo a gente vê como frágil, que se acha pouca coisa, mas que o próprio Saitama enxerga como ele tem um instinto heróico que vai muito além de qualquer falta de poder, é o King. Que ele lembra, inclusive, do pedido desse menino de salvar o tio, e o tio era aquele ali caído, o monstro, o vilão. E aí, no momento em que surgem pessoas como a My Mask, que quer sim acabar com o Garou na frente daquela criança dando uma justificativa que só deixaria traumas, o King se coloca. Ele usa a sua posição como fez várias vezes, morrendo de medo que fosse, para mostrar a sua autoridade e falar, aqui tem uma criança. Vocês não vão fazer isso na frente de uma criança, isso é um absurdo, isso é inaceitável. De novo, é essa mistura que eu acho muito legal de One Punch Man, e é por isso que eu gostei muito dessa conclusão, e por isso que eu vim comentar. Porque a gente vê o Saitama não se arrependendo de deixar o Garou vivo, ciente não do futuro catastrófico, mas sim de que ele é uma grande ameaça, mas ainda assim ele tem um excelente talento para salvar as pessoas. Tanto é que durante a luta ele salvou várias vezes sem querer. Que se ele talvez entender que ele não precisa ser, concordar com esses heróis necessariamente, nem ser o mal absoluto para ser o cara mais forte do mundo e fazer o que ele acha certo, independente dos erros dos outros, ele pode conseguir algo incrível. O Garoto pode estar acreditando em alguém que tem um futuro melhor do que essas escolhas de hoje. Ele sentiu o poder de um deus, mas não conseguiu executá-lo e ele ainda tem, até hoje, uma figura que é tão importante para ele e que confia nele e que é o seu pilar ainda vivo. Então ele tem chance de evoluir e não chegar naquele futuro tão catastrófico quanto um dia ele chegou. Pena que a gente perdeu a evolução daquele Garou do futuro, que se desfez depois de tudo que aconteceu, mas como o próprio capítulo disse, parece que o Garou de alguma forma sabia no fundo que esse foi um presente que ele mesmo do futuro organizou para acontecer. Já que ele fugiu daquela cena dali para frente, o seu futuro agora é incerto e pode acontecer qualquer coisa. E ficaram várias perguntas de novo, mesmo o Zumbi Man perguntando sobre Deus, esse poder que ele ganhou, o absurdo, de onde vem, quem é essa criatura e essas são as perguntas que com certeza crescerão daqui para frente agora que o mundo, a Terra que a gente conhecia até então foi dilacerada depois de certa forma reconstruída e ainda teve o Metal Knight aparecendo do nada no final, falando que todo mundo está contaminado, como se com suas intenções aparentemente simplesmente ambiciosas e não altruístas, talvez mesmo naquele futuro catastrófico ele sempre estivesse esperando o momento propício para aparecer se fosse interessante para ele. E ainda assim eles precisam reestruturar os pilares da organização dos heróis e entenderem melhor quem eles são de novo, independente de força, de rank, porque existem inclusive novos desafios e seres muito mais poderosos do que todos eles ali estão cientes. Na webcomics, sem entrar em detalhes, mas do que eu vi desta parte, a gente tem uma diferença ali, uma leve diferença na forma que as coisas são conduzidas, mesmo em relação ao conhecimento do poder do Saitama, mas eu acho interessante nessa adaptação ilustrada pelo Murata o quanto ainda fica bastante mais em segredo sobre o poder do Saitama, porque não é disso exatamente que se trata, ele não precisa do reconhecimento para fazer o que faz, e olha que interessante, o Saitama realmente muitas vezes foi aquele que chegou atrasado, não só por um artifício literário da história para ele não acabar com tudo rapidamente, as lutas acontecerem com um certo entretenimento e perigo, mas também porque ele não tem muito foco, ele é o cara que desceu no covil dos monstros só para reclamar que tinha barulho demais no seu apartamento e termina esse capítulo dizendo, ah, vamos procurar aqui na água o nosso apartamento junto com o Genus. Isso é o que faz o One Punch Man muito legal e por isso que eu não fico fissurada em procurar porquês ou como sobre o protagonista porque eu não acho que nesse momento isso é necessário. E é isso, comentem aqui o que vocês acharam de todo esse último desenvolvimento de One Punch Man dos últimos capítulos e desse último em específico e eu não devo comentar sempre os capítulos, até porque muitos deles são de ação e tem outras coisas para comentar aqui no canal, mas sempre que vocês quiserem que eu fale mais de um tema, de outro ou de uma finalização de algum arco ou ápice, comentem aqui que eu sempre tento trazer as coisas que vocês pedem e espero vocês em todos os próximos vídeos e nas redes sociais também com conteúdos a mais, arroba xgabixavier. Tchau, tchau!